A Polícia Militar, com o propósito de fazer a sua parte na redução da criminalidade em Jaraguá, realizou no final de semana a segunda etapa da Operação Saturação. O resultado do trabalho da primeira semana já teve reflexo positivo em toda a sociedade. A notícia se espalhou pela cidade e a criminalidade começa a diminuir em comparação às semanas anteriores. Antes da operação chegar às ruas, o capitão Luz Denis Alencar, comandante do 13º Batalhão e da 2ª Companhia Destacada da PM, reuniu a tropa para passar as orientações e motivar os componentes da Operação Saturação. Peço e agradecer a todos pelo empenho. Vamos estar sempre fazendo essas operações agora para melhorar a nossa cidade, trazer mais tranquilidade aos cidadãos. Cerca de 15 homens participaram da operação que saiu da sede da PM. O comboio de veículos da Polícia Militar e GPT passaram pela Feira Livre da Vila São José, em seguida passou por todos os bares da região, ruas e becos, abordando motos, carros e pessoas em atitudes suspeitas. O primeiro bloqueio foi feito na Avenida Bernardo Saião, próximo ao setor Primavera. No meio da operação, a polícia foi chamada para atender uma ocorrência, onde um filho, usuário de droga, estava tentando invadir a casa do pai com uma faca no setor Jardim das Vivendas. A situação foi rapidamente resolvida com a chegada da polícia. De acordo com a PM, durante a Operação Saturação 2, foram realizados 237 procedimentos, sendo abordadas 92 motocicletas, 38 veículos, 176 pessoas, 18 mototaxistas, dois taxistas, além da recuperação de um veículo.